Nós vamos agora ter a participação especial do Dr. Cláudio, que vai responder a seguinte pergunta. Eu tenho uma pelinha minúscula no olho esquerdo, que às vezes me atrapalha, fica raspando na parte branca do olho, mas às vezes eu nem sinto. O que pode ser? Olha aí. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês. Vamos falar hoje sobre pterígio. Pterígio é conhecido como carne crescida, ou como pelinha que está no olho, no canto do nariz, ou no outro canto do olho, que deixa o olho vermelho. Pterígio é a formação de um tecido granular que começa na parte branca do olho subindo sobre a córnea, a parte transparente do olho. Normalmente o pterígio ocorre em países onde tem muito sol, como o Brasil. O calor, o sol, a poeira, o vento, o uso contínuo de computador, coçar muito olho, tudo isso pode desenvolver o pterígio. E o que faz, Dr.? Inicialmente, usar colírios como lubrificantes, ou até anti-alérgicos, para evitar que esse tecido fique muito inflamado. É claro que pacientes jovens demais com pterígio, a gente normalmente não deve operar. Por quê? Porque como ele tem um tecido fibroblástico muito intenso e o processo inflamatório é muito maior, normalmente você opera e ele volta novamente. Hoje a gente tenta operar a partir dos 30, 35 anos de idade. As técnicas para retirar mudaram. Existem duas técnicas mais conhecidas. A técnica mais conhecida tira o pterígio, pega um tecido da outra parte do olho, a parte branca do olho, da esclera, que sai sobre a esclera conjuntiva, coloca nesse local e dá pontos. A técnica mais atual, mais moderna, é a técnica realizada com cola biológica. Ou seja, tira o tecido que está no canto do olho, pega um tecido que está na parte superior do olho, coloca naquele canto e cola com cola biológica. Qual é a vantagem? Você não tem que tampar o olho do paciente, você não vai dar ponto, a sensação de dor é menor, em poucos dias se recupera e o resultado estético é melhor. Espero ter informado, é um prazer estar aqui com vocês, bom final de semana.